O compadre eu quero um angusaco, o pão ponha, o pão ponha, o pão ponha. Tá tente se comigo aqui embaixo. Você desafio, vocêava lá. Você desafio. Vai, vai, vai. Carareca no cinema, já se viu atrapalhado, Pensando que era uma moça, que tivesse do seu lado. Quando a luz filariou, estava a preser um soldado. Eu não, eu sou. O meu compadre ratinho se mete a conquistador, não enxerga bem de noite, no bonde foi um horror, pensando que era uma moça, feijou, foi o condutor. Meu compadre jararaga, no baile do Zé Senhor, ninguém pediu a palavra, só o compadre falou, quando disse meus senhores, na tentadura pulou. O meu compadre ratinho, na festa do seu dodô, foi se meter a cantar, dizendo que era tenor, quando foi dar o agudo, as caças dele rasgou. O meu compadre jararaga, diz que é homem porque é, eu fui lá na casa dele, sob grito de mulher, ela gritando, eu sou homem, ele fazendo crochê. Eu não, eu não, eu não, eu não. O meu compadre ratinho, diz que é homem valentão, eu fui lá na casa dele, vi tudo de pé pra mão, a mulher com as caças dele, e ele de combinação, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Meu compadre jararaga, anda limpo de pagode, foi dançar com uma mocinha, na casa do Zé Bigode, e a moça dançou gritando, meu Deus, que cheiro de bode. O meu compadre ratinho, no baile do Zé Cubá, dançou com uma velha muda, e começou a suar, a multa gritou, socorro, tô dançando com o gambá. O meu compadre ratinho, no baile do Zé Cubá, dançou com uma velha muda, e começou a suar, a multa gritou, socorro, tô dançando com o gambá. O meu compadre ratinho, eu vi, 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 eu vi.